Música Natal, tempo de celebração Conhebrar conquistas Tempo de comemorar as novas amizades Tempo de gratidão Mais uma oportunidade de agradecer a confiança no Legislativo Cassiência Música Os vereadores e a vereadora da Câmara Municipal de Cássia desejam um Natal de paz Saúde e momentos felizes junto da família Que o Menino Jesus possa renascer no coração de todos Música Feliz Natal Música Música